Oi, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith. Seja bem-vindo a Tripli Fan Notícias dos Filmes Séries. O filme a passar do domínio maior é... Mercenários 3. O filme tem seu Percy Stallone, Arnold Schwarzenegger, Mel Gibson, John Stark, Terry Grylls, vários atores famosos de filme de ação, Percy Stallone, conhecido por Rambo, Arnold Schwarzenegger, conhecido por Terminador do Futuro, John Stark, conhecido por Carga Explosiva. Seu filme passa no domínio maior, Mercenários 3. O filme é de ação, suspense e aventura. O filme é de 2014 e é um filme dos Estados Unidos. Esse filme tem uma crítica no site Roadtarmatórios. O site crítica é 34% no site Roadtarmatórios. O nome original do filme é The Spetalias. O nome original em inglês do filme Os Mercenários 3. The Spetalias 3. Esse filme também foi indicado ao Gold Street Awards, Gold Estrelhas Awards e melhor pôster, Bust Buster de Verão 2014. Foi indicado. Esse filme teve um orçamento de R$ 90 milhões e arrecadou R$ 206 milhões. Os Mercenários 3. Barney e sua trupe de mercenários resgatam Doc, um dos integrantes do grupo que estava preso há 8 anos. Ao participarem de uma missão, os americanos são surpreendidos quando recontam Korat, um mercenário de armas impedioso que Barney pensava ter matado. o sinopse do filme Os Mercenários 3. Esse filme é muito conhecido. Tem Antônio dos Bandeiros também, Wes Knight, Mel Gibson e vários atores famosos. Mercenários 3. Tchau. Esse é o filme Passamos Domingos. Se você gostou, se inscreve no canal para ter mais informações, notícias, sempre fã, fã de filmes, mercenários. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Os meus Transpontentes que eu estou treinando, vai ser quase igualzinho ao do Goku. Você vai tentar fazer em mim não, né? Aquele que ele... Você vai te mostrar, vai ser tipo... Kame... Eu estou no começo, pode dizer que está agora, vai ser tipo... Kame... Kame... Quando eu aprendi um pouco... A fazer esse poder... Kame... Nossa, esse é chamado... Kame-ha... Pelo homenagem ao Goku... Pelo homenagem ao Goku... Pelo homenagem ao Goku... O que eu nunca senti... O trанию da calta... Ninguém agora vai me levantar... Caminha mente Corre com o Bell Corre com o Bell Alô Imaginações Falou